Para ser feliz tem que rebolar Vem dançar maricôma, vem dançar maricôma Comércio em mim, para ser feliz tem que rebolar Vem dançar maricôma, vem dançar maricôma Comércio em mim, para ser feliz tem que rebolar Vem dançar maricôma, vem dançar maricôma Comércio em mim, para ser feliz tem que rebolar Não adianta ficar parado Lamentando o que assustendeu O amor já foi largado Não era pra ser o que ele morreu Vem dançar maridona, vem dançar maridona O médico para sempre tem que recolar Vem dançar maridona, vem dançar maridona O médico para sempre tem que recolar E saco é pra dizer que eu sou um filho E vem pra não, vem de saco de nó Na garganta sem alegria Um dançar maridona, vem dançar maridona Vem dançar maridona, vem dançar maridona O médico para sempre tem que recolar Vem dançar maridona, vem dançar maridona Mulher tem que recolar, sempre tem que recolar